Pessoal, primeiramente, bebam água Muito importante Todo Atlântico tem que beber muita água Enfim pessoal, vamos para o vídeo Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas de como melhorar a sua guarda no Jiu Jitsu Porque muitas pessoas ainda tem essa dúvida Erram em alguns pontos que eu vou esclarecer nesse vídeo, certo? Então se você gostou desse tema do vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Também deixa o like, é importante deixar o like, beleza pessoal? E também todas as minhas redes sociais aqui na descrição, Instagram e Facebook Pessoal, assim, a guarda no Jiu Jitsu A primeira coisa que você tem que lembrar Assim, é um ponto, o primeiro ponto que você tem que lembrar na guarda Como você quer evoluir sua guarda, é o que? Todo guardeiro pessoal, tem que criar desconforto no passador O passador, só passa sua guarda se ele estiver confortável O cara não vai passar sua guarda com um cotovelo na cara dele Com uma mão no quadril dele Se o cara ficar desconfortável, ele vai dar brecha Para você entrar na raspagem, na finalização Mas eu vejo muitas pessoas que ficam na guarda Ficam enrolando, botam aquela guarda fechada Ficam travando e às vezes não fazem nada Nem o cara passa e nem a pessoa raspa Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Dar incômodo para o passador Entendeu? Tipo, o que? Lógico, dentro da regra Não vai enfiar a mão no olho do cara Beliscar o cara Como muitos caras fazem isso em competição Muito malandro E você vai fazer o que? O que eu gosto de fazer, pessoal? Sempre usar essa parte da mão No pescoço do cara para empurrar Você pode, tipo, não pode botar a mão aqui Mas você pode botar a mão no rosto Tudo que crie desconforto para o cara não chegar perto de você Por que, pessoal? O cara só passa sua guarda Se o quadril dele passar de lado Ele não vai passar sua cabeça e o quadril ficar Pessoal, muitas vezes o cara está passando Qual é o intuito das pessoas? Querem travar a perna dele Empurrar a perna Mas muitas vezes o quadril está lá Se ele quebrar o quadril Você quebra depois para tirar a perna Também facilita O que eu gosto de fazer? Sem marcar o quadril Por que? Ele não vai passar a perna e deixar o quadril Você marcando com essa mãozinha No quadril dele Lembrando Sempre evita botar a mão assim Porque pode levar a mão de vaca Você pode levar a mão assim O antebraço Se você empurrar, ó Você não leva a mão de vaca A primeira coisa é criar desconforto Se você criar desconforto no cara Ele vai ter mais dificuldade de passar sua guarda Possivelmente Vai dar brecha E aí você pode pegar ele no raspagem Na finalização Pessoal, a segunda dica Qual é? Movimentação Pessoal, na guarda Lógico, você não vai ficar igual um doido Porque ele vai cansar também Mas tipo Tem que ter movimentação, pessoal Tem que tentar raspar, chamar, puxar de gola Mais um detalhe Sempre deixa a gola do cara travada Uma gola, uma manga Nunca fica quase duas mãos na gola Quase duas mãos na manga Você vai fazendo guarda-aranha Válido Cada situação é situação Mas sempre o que? Uma mão na manga Uma mão na gola Por que? A gola você tem o controle da mão dele E em cima você tem o controle do quadril Porque muitas pessoas Tipo, vocês veem 90% dos guardeiros Quando pulam Já pegam na gola Porque se eles pegam na gola Vamos supor Eles pegam na gola do cara aqui Puxa pra baixo O cara não consegue fazer postura E consequentemente Às vezes fica ruim de passar Tentar alguma coisa Quebra a postura Muitas vezes o cara chama de gola drag Chama e raspa Quem faz muito é o Leandro Lowe Tenha uma movimentação na guarda Seja ofensível Ataquem Tente dar arm lock Triângulo Chamar pra raspar de on-lag De tesoura De guarda borboleta Guarda desequilibrando Na perna do adversário Porque se você ficar muito parado Você vai dar uma vez Para o cara pensar O cara que tá em cima E ele vai querer passar Você fica atacando ele A todo momento Lógico Atacando consciente Não feito um doido Pra cansar O cara vai Ele vai ter brecha E muitas vezes você vai conseguir Uma raspagem Uma finalização Tanto por baixo Não pare Lógico Seja consciente Igual falei Não faça as coisas na doida Mas Seja efetivo na guarda Se você for efetivo na guarda Você tem muita chance De raspar o cara Finalizar o cara Outra dica Tenha paciência Quando você estiver na guarda Por que? Se passa até uma coisa Meia batida Mas tem muitas pessoas Que se desesperam Querer raspar 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 logo Finalizar E acabam Pô Cansando Então tipo Tem que ter aquela Vocês veem pô Um cara faz muito Seu Leandro Ele chama E chama E chama Vai conduzindo a luta Até que pô Pega o momento certo O cara falhou Raspa Você tem que aproveitar Aproveitar esse momento De oportunidade Por que? Porque se você está lá Trabalhando Atacando Uma hora ou outra O cara vai dar brecha Você vai conseguir raspar Mas tem que ter paciência Se você ficar Na doida Querem raspar Todo jeito Todo jeito Todo jeito Você dá brecha Para o cara poder passar Ou pegar na finalização Ou então você vai cansar E o cara vai passar a sua guarda Porque muitas pessoas Tipo Nem falta de técnica É que elas ficam na Raspa Raspa E cansa O cara As vezes não está fazendo Só estabilizando Para não ser raspado Vai lá e passa Agradeço de mim Muitas pessoas Tem a guarda passada Porque Simplesmente cansam Eles cansam As vezes o cara Chega no 100kg O cara é muito pesado O cara que sabe pesar no 100kg O cara já bata ali no 100kg Então isso é o que? O cara tem que ter a paciência Bota lá um pezinho no quadril Uma coisa muito boa também Tipo Cansou? Chama na guarda Trava um pouquinho O que eu Assim Pessoal isso é uma estratégia Chamar e travar a guarda Mas tipo Não chamar e travar E ficar um minuto Dois minutos parado Você vai tomar punição Até se for em campeonato Mas você pode Tipo chamar Pô respira um pouco Já pensa e abre E vai atacar de novo Isso é uma coisa boa Essa é a dica que eu dou pessoal Incomodar o passador Ser ofensivo na guarda Por baixo E ter a paciência Que se você fizer tudo certinho Entra na Tiver treinado também Tem que treinar O principal é treinar pessoal Mais uma dica bônus Pra vocês aqui agora Se você quer ficar melhor na guarda Você tem que fazer guarda Eu vejo muitos caras Que querem melhorar na guarda Mas não treinam A guarda Não vai ficar bom Se tu treina Tipo você começa sentado Então você quer educar E fica por cima Se você começar assim Se você quer ficar bom na coisa Pessoal Tem que treinar 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 Pô Tá com dificuldade na guarda Já começa sentado Com o cara passando você Você fazendo guarda Que aí você já vai trabalhar Em cima do seu Do seu defeito Que você tá falhando Então Só vai te ajudar Beleza Beleza pessoal Então essas foram as dicas Três dicas de como melhorar Sua guarda Pro guardeiro No jiu jitsu Espero ter gostado Lembrando Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo E também me segue Em todas as redes sociais Instagram Facebook Tá tudo na descrição Aí Beleza Tamo junto Oss Tchau Tchau Tchau